Senhor me faz descer pra eu me encontrar Vou dar minhas origens pra te adorar Não quero mais viver como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso rachado como estou E tira as feridas que o mundo enviou E molda como oleiro que tanto quebra-se O primeiro amor Reconheço o que isso faz Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes da guerra que passou Mas sei que é isso, oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me abraça Me quebra, me levai Mas tira as feridas e me traga paz Pois eu quero ser Oleiro, eu quero ser O vaso que lhe abraça Quebra este vaso rachado como estou E tira as feridas que o mundo enviou E molda como oleiro que tanto quebra-se O primeiro amor Reconheço o que eu sou Reconheço o que eu sou Reconheço o que sou o vaso Se preciso me abraça Me quebra, me levai Mas tira as feridas e me traga paz Pois eu quero ser Pois eu quero ser O vaso que lhe abraça Pois eu quero ser O vaso que lhe abraça Reconheço o que sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes da guerra que passou Mas sei que é ensoleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra, me refaz Nas tiras feridas Se me trata mais Pois eu quero ser Raleiro, eu quero ser O vaso que lhe abraz Pois eu quero ser Raleiro, eu quero ser O vaso que lhe abraz Pois eu quero ser Raleiro, eu quero ser O vaso que lhe abraz Reconheço que sou o vaso Mas estou sem valor Em silêncio Em silêncio Em oculto Quando ninguém vê As noites se demoram As noites se demoram a passar É aí É aí que Deus É aí que Deus Hoje eu quero ser Hoje eu quero ser 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 É aí que Deus 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 Seu louvo ao teu celeiro Volta a transbordar Me adora que entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu curo o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Me adora que entro com livramento Me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, repasso, restauro, dou força Levanto o abatido e eu curo o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma Hoje eu te levanto Pedindo forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa pois o teu trabalho em me confiar Tem resposta, providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você Faça enquanto você louva o teu celeiro Volta a transbordar Volta a transbordar Volta a transbordar Volta a transbordar Coloque essa mão no seu coração E deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você Assim como Ele disse pra mim há dois anos atrás Pode dormir tranquilo Porque o céu tem surpresa pra você aqui nessa noite O céu tem algo preparado pra você aqui nessa noite E tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que ente ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você cantar Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Será que você pode adorar Não tema se levantar Depois de tanto se frustrar Mas o meu Deus Mas o meu Deus Deus vai preparar Deus vai preparar pra você cantar Não tema se levantar Não tema se levantar Então você pode dormir tranquilo 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 Levanta a mão que eu vou profetizar Que Deus Que Deus não te desampar Já pode desampar Já pode desampar Já pode desampar Tranquilo Esse choro Esse choro vai cessar Quando o sol nascer Tranquilo Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Tranquilo Cutuca o irmão que tá do seu lado Cutuca o irmão que tá do seu lado Cutuca o irmão que tá do seu lado aí Cutuca Fala pra ele Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Porque o céu já tem surpresa pra você O céu já tem surpresa pra você Dentro da tua casa No meio da tua família O céu tem preparado surpresa pra você Quantos acreditam nessa palavra Em nome de Jesus O céu já tem surpresa pra você Se você pode dormir tranquilo Quando você acordar Não é que surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Porque ainda não aconteceu Tudo que ele me prometeu Estou cansado Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor Que os caminhos Que os caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores Bem maiores que os meus Amor Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento Tu veis um bravo mar E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Mas a tua palavra diz Que os teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Me lembro quando Eliseu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais O exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me Declare isso de não Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Oh glória a Jesus Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama De forma que não se compadeça com o filho do seu entre Mas ainda que essa mãe venha se esquecer Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele Eu todavia Não me esqueço de ti Eu me lembro do que eu te disse Eu me lembro da promessa que eu te fiz O Senhor está dizendo Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Pois a tua palavra Ela diz Que os meus sabores São maiores Maiores e maiores Bem maiores Que os meus Amigos Que os meus Amigos 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 Eu sei o pensamento que eu tenho sobre mais Diz o Senhor Eu sei Levante suas mãos pra declarar Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa Ou talvez você que esteja aí me assistindo Esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravolta Mas o Senhor está dizendo pra você aqui e aí Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós E eu vou profetizar isso A tua palavra É a palavra dela que diz Seus pensamentos são maiores Bem maiores que os meus É a tua palavra Ela que diz Ela que diz Maiores e maiores Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar pra cantar isso Diga Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Faz-me ver além dessa dor Faz-me ver além dessa dor Eu sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Eu sei que nunca me abandonou Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha duração Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz A Tua palavra diz Pois tu olhas o vento E diz que isso é treinamento É chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores Bem maiores que os meus Bem maiores que os meus Me lembram Me lembro quando Eliseu Não se desesperou Quando a guerra chegou Ele não viu Pelos olhos normais Ele viu Pelos espirituais O exército enxergou Ele viu Além daquela dor Faz-me ver Além dessa situação Sei que nunca Me abandonou Faz-me ver além dessa Oh glória a Jesus Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama De forma que não se compadeça com o filho do seu reino Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele Eu todavia não me esqueço de ti Eu me lembro do que eu te disse Eu me lembro da promessa que eu te fiz O Senhor está dizendo Eu vou cumprir A tua palavra é grande Minhas pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Amigos que os caminhos são Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós Diz o Senhor Eu sei Levante suas mãos pra declarar Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Mais me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faço-me ver além dessa dor Talvez você entrou Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa Ou talvez você que esteja aí me assistindo Esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravota Mas o Senhor está dizendo Mas o Senhor está dizendo pra você aqui e aí Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós E eu vou profetizar isso A tua palavra É a palavra dela que diz Seus pensamentos são maiores Bem maiores, bem maiores que os meus É a tua palavra Ela que diz Ela que diz Maiores e maiores Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar pra cantar isso Diga Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Renan de Ossia Sei que nunca Não Sei que nunca Me abandonou Faz-me ver além dessa Lei não causa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes perguntei pra Deus Porque ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão E quase que essa dor rouba a minha dor e ação Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus A Tua palavra diz Que os teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Pois Tu olhas o vento E diz que isso é treinamento Tu vês o bravo E diz que isso é chão pra você caminhar Tu percebes a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois Tu mesmo lutarás por mim Tu mesmo lutarás por mim Mas a Tua palavra diz Que seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Mas a Tua palavra diz Que os teus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Me lembro quando Eliseu Não se desesperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos normais Ele viu pelos espirituais Ele viu pelos espirituais O exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz-me ver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 Faz-me ver além dessa Oh glória a Jesus Acaso pode mamãe Acaso pode mamãe se esquecer do filho Que mama De forma que não se compadeça Com o filho do seu ventre Mas ainda que essa mãe Venha se esquecer dele Eu todavia Não me esqueço de ti Eu me lembro do que eu te disse Eu me lembro da promessa que eu te fiz O Senhor está dizendo Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir A tua palavra Ela diz Os meus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus Amigos que os caminhos são Eu sei o pensamento que eu tenho sobre mais Diz o Senhor, eu sei Levante suas mãos pra declarar Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Você vai nos ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Posso me ver além dessa dor Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa Ou talvez você que esteja aí me assistindo Esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravota Mas o Senhor está dizendo pra você aqui e aí Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós E eu vou profetizar isso A tua palavra É a palavra dEle que diz Seus pensamentos são maiores Seus pensamentos maiores e maiores Bem maiores que os meus É a tua palavra É ela que diz Seus pensamentos são maiores É ela que diz Maiores e maiores Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar pra cantar isso? Diga Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Faz-me ver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Fernando Henan erry Amém. Amém. Coloque essa mão no seu coração E deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você Assim como Ele disse pra mim há dois anos atrás Pode dormir tranquilo Porque o céu tem surpresa pra você aqui nessa noite O céu tem algo preparado pra você aqui nessa noite E tudo que você passou, tudo que você perdeu E marcas que identificaram sonho que se esqueceu Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fecha O que Deus tem para você Canta, pode dormir tranquilo Quando o céu tem surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse chão vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber Então você pode dormir tranquilo Será que você pode adorar no nome do Senhor? Cante comigo Cante comigo E tudo que você passou E tudo que você perdeu E marcas que identificaram sonho que se esqueceu Cante! Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar Mas o meu Deus Ele preparou essa noite pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fecha O que Deus tem surpresa O que Deus tem para você Tira o pé do chão Pode dormir tranquilo Quando você acordava que surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar quando o sol nascer Então você pode dormir tranquilo Levanta a mão que eu vou profetizar Que Deus não te desampara Pode confiar E se Ele prometer Você se cumprirá Porque você não está só nesse processo Deus não te desampara Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Você se cumprirá Você não está só nesse processo Pode dormir tranquilo Quando você acordava que surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar quando o sol nascer Então Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo 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 Cutuca o irmão que está do seu lado Cutuca o irmão que está do seu lado Cutuca o irmão que está do seu lado Aí cutuca Fala pra ele Pode dormir tranquilo Porque o céu já tem surpresa pra você O céu já tem surpresa pra você Dentro da tua casa No meio da tua família O céu tem preparado surpresa pra você Quantos acreditam nessa palavra Em nome de Jesus O céu já tem surpresa pra você Quando você acordava que surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Tchau 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 Tchau